É hora de Sofá Azul e hoje nós queremos saber se você tem fé, no que que você tem fé? Eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável, tu também não é? Eu tenho também, eu digo que o que eu tenho na minha vida, que ninguém vai tirar é a fé. Porque por toda a minha história de vida, que vocês sabem que foi estar no Sofá Azul e que é complicada, sempre que eu pedi, eu me senti atendida e acolhida, mesmo diante da crise, de todas as crises, de doenças que enfrentei ou de crises, eu sempre tive muita devoção. Eu venho de uma família católica e eu sou uma pessoa que gosta dos santos, a gente até brincava, também, que tenho intimidade com o santo, mas assim, eu sou uma pessoa também que entendo que cada um tem que buscar a sua fé, pra mim é isso, eu não quero que ninguém entenda ser muito pessoal, não quero enfiar o meu jeito de entender o mundo, eu vou compreender o teu jeito também, mas aquilo funciona pra mim. E às vezes eu digo, eu sou muito, muito, muito devota de Nossa Senhora e a gente tem uma intimidade com ela. Então, tem dias que eu digo pra ela assim, olha, eu preciso de tal coisa, pelo amor de Deus, dá o teu jeito. E a gente é sozinha e não dá conta, né? Se eu te disser que eu fecho até o Santo Antônio na capelinha... E agora tá, a gente tá no dia dele, né? Nos dias dele, quando eu fico com o Antônio aí, que eu agora, desse apartamento que eu tô morando, eu enxergo a cruz lá de Santo Antônio, então eu sempre rezo pra ele também, assim, pedindo proteção, pedindo paz, é um santo que também muitas pessoas são devotas, né? A gente fala disso, mas, por exemplo, tem outras devoções de outras pessoas, de outras culturas que são tão lindas quanto, né? É muito subjetivo, não é, Lu? São tão lindas quanto, nesse sofá azul, assim, a gente escreve porque a gente lê, né? E tem um livro que eu li agora há pouco tempo, dessa autora que se chama Carla Madeira, que é Tudê Rio, que até comentei contigo, que são personagens mulheres, e que ela fala muito, assim, do poder de Deus na vida, e de quantas vezes as pessoas também fazem uma ideia errada de Deus, um Deus como o boteco, né? Ah, eu vou lá e te dou uma coisa, tu me dá outra, isso não é espiritualidade também, né? É essa ideia de que existe um algo maior, e que quando a gente se dá conta da nossa... Que a gente é pequeno diante desse algo que é maior, e que a gente precisa da ajuda de Deus, que sozinha a gente não consegue. É se ver vulnerável, né? Eu acho que Deus vem na tua vulnerabilidade também, é aí que tu conhece a Ele, né? É, e encontrar também a tua força quando tu tá passando pelos problemas, não é? Isso é Deus agindo. É Deus agindo, né? E a gente queria trazer esse assunto aqui hoje, para as pessoas que estão precisando de um apoio, que estão num momento difícil, do quanto a fé, ela é importante, do quanto ela nos apoia, do quanto ela nos acolhe, e do quanto ela nos dá esse suporte, não é? Esse suporte, é fundamental. Eu acho que tem uma coisa que é muito triste no ser humano, é ele se sentir totalmente capaz de poder resolver tudo sozinho. A gente precisa das pessoas e precisa também de um mínimo de fé, né? Alguns médicos dizem que não conheceram ainda um ateu no leito de morte, né? Porque chega naquela hora, alguma coisa tu tem que recorrer. Com certeza. A força, o nome que tu quiser dar, né? Pode não ser Jesus, mas qual é o nome que tu dá para aquilo que é maior do que tu? Porque olhar para a natureza, entender, e olhar para o céu, e achar que tudo isso não tem um propósito... Com certeza. É complicadíssimo, né? Eu acho que é desesperador, na verdade. É desesperador. E esse é o assunto para a gente pensar. E fica aqui a pergunta, como é que está a sua fé? Há quantas você anda, ó, com ele lá em cima? Semana que vem nós temos mais um Sofá Azul aqui no Feminíssimo.